Olá, galera! Vamos resolver uma série de exercícios agora sobre potencial elétrico. Página 24, livro 2, Física 2, Frente de Eletricidade. Vamos lá, galera! Questão número 1, página 24. Duas cargas elétricas Q1 mais 1 Coulomb e Q2 menos 2 Coulombs se movem em um campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 2 N por Coulomb. Sabendo-se que a carga de Q1, perdão, sabendo-se que a carga Q1 percorre o caminho ABCD e a carga Q2 o caminho MN, conforme o esquema a seguir, pode-se afirmar que os trabalhos da força elétrica realizados sobre a carga Q1 e Q2 são, respectivamente, quer saber os trabalhos. Galera, quando nós temos um campo elétrico uniforme, essas linhas são igualmente espaçadas. A distância dessa linha e essas que são linhas de força do campo elétrico, essas linhas são igualmente espaçadas, por isso que o campo elétrico é constante. Se as linhas apontam para a direita, as linhas de campo saem da carga positiva e entram na negativa. É como se aqui desse lado tivessem placas positivas, uma placa carregada positivamente e aqui desse lado negativamente. Entendeu? Então é como se tivesse uma placa metálica carregada positivamente e aqui uma placa metálica carregada negativamente. E aqui a região entre as duas placas seria uma região de campo elétrico uniforme. Então o campo elétrico é constante ao longo de todos os pontos dentro dessa região aqui, das placas. Então, no caso, o campo elétrico, segundo o enunciado, vale 2 N por Coulomb. Então, se eu analisar o campo elétrico nesse ponto é 2 N por Coulomb. Nesse ponto é 2 N por Coulomb. Qualquer ponto dentro dessa região, o campo elétrico é igual a 2 N por Coulomb. Mas o potencial elétrico não. Galera, o potencial elétrico vai depender da superfície equipotencial dentro dessa região. Galera, as superfícies equipotenciais eu vou desenhar aqui com tracejado azul. Então, isso aqui é uma superfície equipotencial, isso aqui seria outra superfície equipotencial, e assim por diante. O que são essas superfícies equipotenciais? Significa que em cima dessa linha o potencial elétrico é sempre o mesmo valor. Então, o potencial elétrico em cima dessa linha é sempre o mesmo valor. Por exemplo, por exemplo, não sei quanto vale aqui, vamos supor que aqui é 100 volts. Nesse ponto é 100 volts, em cima dessa linha o potencial vai ser 100 volts. Se eu estou considerando, estou chutando o valor, vamos supor que aqui seja 100 volts. Então, em cima dessa linha toda o potencial vale 100 volts. Se eu for para outra superfície equipotencial, se eu estou me afastando do lado positivo, o potencial vai diminuindo. Se aqui era 100 volts, que eu chutei um valor qualquer, aqui tem que ser qualquer valor menor que 100. Se eu me afastar mais ainda, tem que ser um valor menor ainda, entendeu? Então, quanto mais eu me afasto, menor vai ficando o potencial elétrico. Quanto mais próximo do lado positivo, maior é o potencial elétrico. Para nós determinarmos o trabalho da força elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica é carga vezes diferença de potencial. A diferença de potencial U, nada mais é que o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Certo? Então, dessa maneira a gente determina o trabalho da força elétrica. Carga vezes diferença de potencial. Como o exercício não forneceu os potenciais de cada superfície equipotencial, eu tenho que adequar isso aqui com uma outra equação. Galera, toda vez que nós tivermos um campo elétrico uniforme, eu posso usar uma outra equação. Galera, campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Toda vez que tivermos um campo elétrico uniforme, eu posso usar o Edu. E vezes D é igual a U. Apareceu céu, campo elétrico uniforme, Edu. Edu está no céu. Campo elétrico uniforme, Edu. Entendeu? Na maior parte dos exercícios, a gente vai usar Edu no campo elétrico uniforme. Não é regra a gente usar apenas o campo elétrico uniforme. A gente pode usar em outras situações também o Edu. Mas campo elétrico uniforme, a gente vai acabar usando Edu. Olha só. Até esqueci das informações, cara. Eu não tirei as informações do exercício. Olha só. Então, deixa eu pegar outra coisa aqui mais viva. Uma carga elétrica 1 vai andar. Vamos supor que aqui é o ponto A. Vai até B. Vamos supor que aqui seja B. Vem até C. D. A, B, C, D. A carga elétrica fez esse caminho aqui. Galera, para eu sair de A e voltar aqui em D, eu não voltei na mesma superfície equipotencial. Se eu estou em cima da mesma superfície equipotencial, significa, vamos supor, que aqui seja 100 volts. Não sei, pode ser, tá? Se aqui é 100 volts, o potencial no ponto A vai ser 100 volts e o potencial no ponto D também vai ser 100 volts. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos vai dar zero. Então, zero vezes carga vai dar zero. Então, o trabalho nesse processo aqui vai ser nulo. Porque ele voltou na mesma superfície equipotencial. Ele perdeu energia, mas ganhou de novo, mas acabou voltando no mesmo ponto, então zerou, né? Perdeu e ganhou outro perdeu. Então, não ganhou nada e não perdeu nada. Então, o trabalho é nulo. Ok? Qual que era a outra situação? Vamos supor que aqui é um ponto N e aqui é um ponto N. E a partícula andou esse caminho aqui, ó. De M para N. Galera, aqui já mudou a superfície equipotencial. Tinha um valor e reduziu bastante o valor. Então, vai ter uma diferença de potencial. Se tem diferença de potencial, vai ter trabalho. Certo? Se tem diferença de potencial, vai ter trabalho realizado. Então, ó. Q não é E vezes D? Eu vou substituir o U aqui, ó. No lugar desse U, eu vou substituir por E vezes D. Para nós podermos calcular o trabalho. Então, trabalho vai ser igual a Q vezes U. Só que U é E vezes D. É o campo elétrico vezes a distância entre as superfícies equipotenciais. Galera, a distância entre essa superfície e essa superfície eu tenho, né? Dois metros. Eu tenho essa distância. O que importa é a distância entre as superfícies equipotenciais. E não a distância entre os pontos. Essa distância não me interessa, tá? O que me interessa é a distância entre as superfícies. Entre essa superfície e essa superfície. Entenderam? Então, o trabalho da força elétrica é igual a carga. Quanto vale a carga? Deixa eu voltar aqui. A carga dois, no caso, né? Essa aqui é a carga dois que está fazendo esse caminho. Carga um não realiza trabalho. O trabalho é nulo da carga um. Então, a carga dois tem menos dois coulombs. Carga dois tem menos dois coulombs. Ó, menos dois coulombs da carga dois. Vezes o campo elétrico. O campo elétrico é dois newtons por coulombs. Coulombs vezes a distância entre essa superfície equipotencial e a outra superfície equipotencial, onde parou. Então, essa distância aqui é dois metros. Essa distância é dois metros. Então, vai ficar menos dois vezes dois vezes dois vai dar menos oito. Menos oito joules. Então, o trabalho vai ser igual a menos oito joules. Só lembrar do cachorro. Maravilha. Que questão top, né, cara? Bonita. Gostei, hein? Gostei. Deu pra gente relembrar muita coisa aqui sobre superfícies equipotenciais, trabalhos da força elétrica. Bacana o exercício. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais um exercício, professor. Professor, pague esse negócio. Vamos fazer a questão número dois, professor. Vamos fazer a questão número dois, professor. Questão número dois. Vamos lá. A aplicação de campo elétrico entre dois eletrodos é um recurso eficaz para a separação de compostos iônicos, sob o efeito do campo elétrico. Os íons são atraídos para os eletrodos de carga oposta. Então, o íon positivo é atraído por eletrodo negativo e vice-versa. Admitam que a distância entre os eletrodos de um campo elétrico é de 20 centímetros. E que a diferença de potencial efetiva aplicada ao circuito é de 6 volts. Nesse caso, a intensidade do campo elétrico em volt por metro equivale a... Então, ele quer saber o campo elétrico em volt por metro. Galera, isso aqui é mais simplesinho. Ainda bem, né, cara? Questão dois. Questão bonitinha. Aquelas questões que a gente se apaixona, sabe? Bonitinho. Então, a distância entre os dois eletrodos é 20 centímetros. A BDP aplicada, a diferença de potencial aplicada, é 6 volts. E ele quer saber o campo elétrico. Quanto vale o campo elétrico? Em volt por metro. Volt por metro. Não volte por centímetro. Então, tem que converter aquilo ali para metro. 20 centímetros em metros é só dividir por 100, né? Se eu dividir por 100, eu vou ter centímetro para metro. Então, vai ser 0,2 metros. É duro, né? É duro. É duro. E, a gente quer saber, o campo elétrico a gente vai descobrir, vezes a distância em metro, 0,2, é igual à diferença de potencial, 6. Vou pegar o 0,2 que está dividindo, ó. Passar. Opa, falei invertido. Falta do bom. Vou pegar o 0,2 que está multiplicando e passar dividindo. Então, o campo elétrico vai ser igual a 6 dividido por 0,2. 6 dividido por 0,2. Anda uma casa aqui embaixo, acrescenta um zero lá em cima. 60 dividido por 2 é 30. Ah, 30 volts por metro. É bonitinha, é bonitinha, cara. Fácil, fácil, cara. Reclama, não. É fácil. Essa tal é fácil, cara. Questão... Opa, ah, coloquei. Questão número 3, página 25. Agora é a página 25, ó. Então, número 3. Página 25. A 2 termina na página 25. Ela começa na 24, mas termina na 25. Olá, questão 3. No interior das válvulas que comandavam os tubos dos antigos televisores, os elétrons eram acelerados por um campo elétrico. Suponha que um desses campos uniforme e de intensidade 4 vezes 10 ao quadrado newton por coulomb, acelerasse um elétron, apenas um elétron, durante um percurso de 5 vezes 10 a menos 4 metros. Sabendo que o módulo da carga elétrica do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, a energia adquirida pelo elétron nesse deslocamento era de... Olha só, cara. Outra questão bobinha. Bopa. Boba a questão. Você é boba a questão. Questão 3. Galera, vamos retirar as informações a princípio. Então, o exercício me forneceu o valor do campo elétrico. O campo elétrico é 4 vezes 10 ao quadrado newton por coulomb. Esse é o campo elétrico. O exercício também nos forneceu a distância que essa carga vai deslocar. Essa distância é de 5 vezes 10 a menos 4 metros e deu o valor da carga de um elétron. Então, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É a carga elementar do elétron, né? A energia adquirida por esse elétron nesse deslocamento vale quanto? Ela quer saber energia. A energia lá... Eu vou colocar assim, ó. Campo elétrico em módulo. Isso aqui é o módulo do campo elétrico. Isso aqui é a energia. Tá? Vou colocar aqui energia potencial. Tá? Ele quer saber a energia potencial. Pessoal, ó. Nós já sabemos que trabalho mede energia. Certo? Lá na questão número 1, a gente usou uma equação para trabalho. Trabalho. É igual a carga vezes a diferença de potencial. É igual a carga vezes a diferença de potencial. Porém, a diferença de potencial é calculada através do campo elétrico vezes a distância. Nós sabemos que... Edu é igual a U. Ed é igual a U, né? Então, U é igual ao campo elétrico vezes a distância. Então, eu vou substituir aqui novamente, ó. Aqui vai ser igual... Trabalho vai ser igual a carga elétrica vezes o campo elétrico. Esse E está representando o campo elétrico. Deixa eu colocar assim que é melhor, tá? Para não confundir. O módulo do campo elétrico. O módulo do campo elétrico vezes a distância. Ó, a carga elétrica nós temos. O módulo do campo elétrico nós temos. A distância nós temos. Então, logo teremos o trabalho, que mede a energia. Entenderam? Não é bonito, cara? A física, ela se encaixa perfeitamente em qualquer coisa, né, cara? Vocês não concordam com isso? Não sabe concordar, não. Então, trabalho vai ser igual... Boa energia potencial é igual a carga. Quanto vale a carga? 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Vezes o campo elétrico. 4 vezes 10 ao quadrado. Vezes a distância. 5 vezes 10 a menos 4. Agora é só multiplicar um pelo outro e fim. Bonitinha a questão também. Boa. Boa a questão. Galera, se fosse 2 vezes 1,6, seria 3,2. Como é 4 vezes, vai ser 3,2 mais 3,2, 6,4. 6,4 vezes 5. Se fosse 6, seria 30, né? Mas como é 6,4, é quanto? 32, né, cara? 32. 32 vezes 10. Conserva a base 10. E somos expoentes. Então, 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 mais menos 19 dá menos 21. Se eu for escrever em notação científica, se eu andar uma casa para a esquerda aqui, andar uma casa para a esquerda, passar de 32 para 3,2, eu tenho que acrescentar uma casa lá em cima. Porque se eu diminuir um número aqui, eu tenho que aumentar a base 10 lá. Se eu voltei uma casa, acrescento uma casa lá em cima. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 20 joule. Tá aí. Muito bonito, hein, cara? Muito bonito. Pessoal, desculpa o excesso de brincadeira, mas... Não, vamos falar sério agora. Tem bastante exercício para a gente resolver, tá, galera? Semana que vem eu vou preparar a aula de condutores em equilíbrio eletrostático para vocês, tá? Essa parte de exercício tinha ficado faltando na primeira semana de aula. Então, aqui a gente resolveu bastante exercício essa semana. Então, continuem resolvendo exercício, dediquem, tá, galera? Vocês estão num ano atípico e vão ter que fazer o vestibular. Vocês vão fazer o Enem ou qualquer vestibular pelo Brasil. Então, se preparem, tá? Aproveitem esse tempo para estudar. Se concentrem, eu sei que é difícil. Mas aproveitem o tempo, cara. Aproveitem da melhor forma possível, ok? Até semana que vem e estudem, tá, galera? Tchau, tchau!